Bora mais um aí! Vem do Nelson Aratos, moleque de presença, aquele abraço! Bora! Puxou a solução do Bolivar do Segundo, aquele abraço, meu irmão! E esse é mais ou menos assim, ó! Não budei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz No mesmo endereço, no mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar Só tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já pirei, me apaixonei, perdidamente O que já sei, é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chupas de arroz na gente Não budei de cidade nem de telefone, só insiste em ser feliz Mesmo endereço, mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar Só tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já pirei, me apaixonei, perdidamente O que já sei, é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chupas de arroz Você, nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chupas de arroz na gente Ah, Cucu! Achei no gostoso com mais, aê! Bora e mais, bora e mais!